Ó, 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 aí, no baile junto com as colegas ela bebe um negocinho Meu sete belo de longe a piranha fica facinho, fica facinho, assim, assim Cala sarra nele, sarra em mim, joga, 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 desse jeito Cala sarra nele, sarra em mim, joga a tchaca de ladinho Cala sarra nele, sarra em mim, joga, joga, oi, joga a tchaca de ladinho Novinha, novinha, tá tremendo tua piriquita, tá tremendo tua piriquita, tá tremendo tua piriquita Baforou do vermelho, o lança do singa, baforou do vermelho Vem de vestido sem calcinha, que tu vai entrar na vara, vai entrar na vara Vai entrar na vara, vai entrar na vara Vem de vestido sem calcinha, que tu vai entrar na vara Vai entrar na vara, vai entrar na vara Ela falou assim pro magrinho Hoje eu vou chupa a sua rola Ela quer o piro do magrinho, do magrinho, não quer do coroa Ela quer o piro do magrinho, do magrinho, não quer do coroa E aí, DJ WA Já ia esquecendo a vinheta, hein Carabulo Paralho, nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim No baile junto com as colegas, ela bebe um negocinho Meu set belo de longe, a piranha fica facinho Fica facinho Assim, assim Fica facinho Que ela sarra nele Sai em mim Fica facinho Fica facinho Desse jeito Que ela sarra nele Sai em mim Joga checa de ladencia Sarra em mim Joga 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 checa Joga checa Joga checa de lad erreichen Novinha, novinha Tá tremendo tua piriquita Tá tremendo tua piriquita Tá tremendo tua piriquita Baforou do vermelho O lança do singa Baforou do vermelho Vem de vestido sem calcinha Que tu vai entrar na vara Vai entrar na vara Vem de vestido sem calcinha Que tu vai entrar na vara Vem entrar na vara Ela falou assim pro magrinho Hoje eu vou chupar sua rola Ela quer o piro do magrinho, não quer do coroa E aí DJ W.A. Já ia esquecendo a vinheta hein Tá na burra Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto